Tô fazendo 2 vídeos. Às vezes eu recomendo 3 vídeos ao dia. É assim às vezes vida de youtuber. Eu sou uma grande youtuber que faz quase muito sucesso. Meu canal cresce. Vou fazer um tour do meu quarto. Aqui tem os negócios aqui. A padinha. Só que aí o quarto tá todo bagunçado. Inclusive a casa inteira. O cachorro seguiu o espírito. Agora que eu me assustei. Aí tem o negócio do meu aniversário. O post da Anya. E a foto Polaroid. Aí aproveito que também tem o chave da Anya. Só que aí eu botei na bolsa. Esse cachorro que come tudo. Quase tudo mano. Eu como tudo mesmo. Essa bola é um... que dá de certo. Aqui ó. Minha penteadeira. Eu não gosto muito de mostrar meu rosto. Sinto vergonha de alguém pegar minha foto. Mas... Olha aqui ó. Tem um... dois... Tem o dois... Como é que se chama? Ah! Dois terrários. De mentirinha. Esse daqui. Esse daqui deu errado. Tá enferrujado. Aí esse daqui. Mas só de deixar no ar livre ó. Esse é a Poodle. Só de deixar no ar livre e já fica legal. Minha mãe me falou que isso causa dele. Aqui ó. Minha tocha. Aqui ó. Vai queimar a foto. É. Minha gosto de Halloween também. Ó. Corta as coisas. Vai botando nos comentários aí no meu vídeo. O que você quer que eu entregue pra vocês pelo correio. Vai dizer o nome de vocês. E a localização que eu vou botar um produto pra vocês. Que eu vou criar. Eu reciclo o bicho. Sou muito boa. Esse daqui era uma caixinha de... De um Rubik. Sabe o que que é? Rubik Cube. Sim. Isso mesmo que você pensou. Esse daqui. Negócio colorido. Com mágico. Aí eu... Fiz o cachorro que... Que eu mesma... Criei. Botei aqui de feitação. Tá aqui. Parte 2.